Desde o começo da safra até agora, a moagem de cana-de-açúcar processada nas unidades produtoras da região centro-sul está 11,8% menor que no acumulado do ciclo anterior. A informação foi divulgada hoje pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar e a Maruza Trevisan conta os detalhes pra gente. A quantidade de cana processada na região desde o começo da temporada atingiu 516,9 milhões de toneladas. Somente na primeira quinzena de novembro, o centro-sul do país moeu 12,55 milhões de toneladas do produto, volume 38% inferior ao verificado no mesmo período da safra 2020-2021. Deste total, 5,88 milhões de toneladas foram processadas em São Paulo e o restante nos demais estados da região. Mais de 180 empresas já finalizaram a moagem desta temporada. Ainda de acordo com a entidade, a fabricação de açúcar recuou bastante, atingindo 625,6 mil toneladas ante 1,2 milhão da mesma quinzena do ano passado. Já a produção de etanol caiu mais de 46%, ficando em 359,9 milhões de litros. Se considerarmos, porém, o acumulado desde o início da safra, a produção de açúcar perdeu 15%. A de etanol hidratado caiu quase 20% e a fabricação de etanol anidro veio em rumo contrário, foi a prioridade do setor e subiu quase 15%. Obrigado. 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 Obrigado.